Mesa Brasil Sesc RJ apresenta Pequeno Gourmet Quem disse que cozinha não é lugar de criança? O Mesa Brasil Sesc RJ acredita que sim. Por isso, o maior programa de segurança alimentar e nutricional da América Latina está ensinando muitas delas sobre o aproveitamento integral dos alimentos e o combate ao desperdício. Uma deliciosa receita chamada Pequeno Gourmet. Uma iniciativa que leva conhecimento às crianças de hoje para que se tornem os adultos sadios e conscientes de amanhã. Afinal, muito mais do que brincar de comidinha, aqui as crianças entre 6 e 12 anos participam de palestras, oficinas culinárias, oficinas de hortas e dinâmicas educativas. Ações transformadoras que capacitam e desenvolvem, visando sempre a qualidade de vida. Eu não gostava de beterraba, agora eu gosto. Às vezes eu falo, hoje eu estou fit, hoje eu não quero comer comida gordurosa, não. Eu quero comer legumes, quero comer frutas. Então o curso é a base do aproveitamento. Então você tem que ir com casca e tudo, higienizar e utiliza com casca. Coisas que antigamente, no meu tempo, toda a gente jogava fora. Então aí, não, não precisa. Higieniza e faz com as cascas e tudo. E é o que eu faço lá em casa. E tem mais gente que faz parte do Pequeno Gourmet. São os manipuladores de alimentos das instituições parceiras do Mesa Brasil Sesc RJ. Ao ampliarem suas habilidades culinárias, eles também se tornam agentes multiplicadores em suas comunidades. Assim, ainda mais crianças e adultos têm acesso às ações educativas do programa. Entrei como voluntária e hoje eu tenho a responsabilidade de fazer o Pequeno Gourmet, nesse momento, no Mais Infância, aqui dentro do Sesc. Mas na verdade, eles que nos ensinam. Só no primeiro semestre nós temos 12 receitas que eles criaram aqui. Essa integração ensina as crianças sobre alimentação saudável e sustentável. Mas ainda vai além. Promove verdadeiras mudanças de atitude no dia a dia em sala de aula e também em suas casas. Mudou porque minha avó roubou meu livro que a gente ganhou. Ela faz várias comidas, prontos. Toda semana acontece assim, a criança traz agendas e entra e cola a receita da semana. Aí a criança leva, fala assim, ó, minha mãe fez tal coisa, minha mãe trocou um item por outros. E também, quando a criança não pode vir, aí a mãe liga. Por favor, guarda a receita dessa semana pra mim. E aí, deu para sentir o cheirinho daí? Além de ensinar, o Pequeno Gourmet ainda revela muitos talentos. Para a cozinha e para a vida. A minha ajuda é pensar no meu futuro. O meu futuro é esse, o meu futuro. Eu entendo que o diferencial do Pequeno Gourmet é que desde pequenas são estimulados a criar um senso de responsabilidade sustentável. Elas passam a entender que a gente pode aproveitar o alimento de forma integral e que a gente não pode desperdiçar. A gente sempre aprende várias coisas que a gente nunca comeu, usando a casca, como a gente fez hoje esse bolo. A gente que eu mais gostei foi eu, sem cenoura. Tudo, mas principalmente comer, porque a comida é deliciosa e é muito bom. Vamos juntos temperar essa iniciativa? Estimular ações sustentáveis, cooperação e sociabilidade na infância se transforma em um prato cheio para formar as próximas gerações. Pequeno Gourmet. Alimentando hoje os hábitos saudáveis de amanhã.